Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Meus irmãos, é a Bíblia, etc. Ela não nos conta como os discípulos morreram, com exceção de Judas Iscariotes, que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 27, versículo 3 ao 5, depois de trair Jesus Cristo e matou. Então, meus irmãos, os discípulos, quando Jesus morreu, todos os discípulos estavam vivos, com exceção de Judas Iscariote. Nós temos aqui, meus irmãos, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam vivos, depois Jesus foi aos céus, e os discípulos foram pregar o Evangelho depois de Pentecostes por todos os conflitos da Terra, em Jerusalém e depois fora de Jerusalém. Porém, meus irmãos, a Bíblia, como os discípulos também escreveram os livros, depois foi encerrado com João, que escreveu o livro de Apocalipse, depois os livros foram encerrados ali, não foram escritos mais. Então, meus irmãos, a Bíblia não conta como os discípulos morreram. As fontes que nós temos hoje é de livros históricos. Livros históricos, tem alguns livros sobre a história da igreja, eles contam mais ou menos como os discípulos morreram. Por exemplo, olha aqui, olha. Esses livros históricos contam que Pedro, o apóstolo, certo? Pedro, ele foi crucificado em Roma, certo? Mas pediu para ficar de cabeça para baixo na cruz, certo? Para não se assemelhar com Jesus, certo? Outros dizem que ele morreu na prisão chamada Mamertina, em Roma, certo? Então, seja como for, meus irmãos, foi uma morte cruel. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui. O importante, meus irmãos, é que é o seguinte, que nenhum desses apóstolos negaram a fé. Eles morreram defendendo a fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. André, certo? André, segundo a tradição histórica da igreja, diz que André teria sido torturado antes de morrer crucificado na Grécia, certo? Então, é o que diz a história, fala sobre André. João, João, meus irmãos, João, ele é o... A lição diz aqui, né? A história, né? Diz que João morreu mais ou menos com quase 100 anos de idade, certo? De causas naturais na cidade de Éfeso, certo? Então, essa foi a morte do apóstolo João. Nós podemos ver aqui. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos, nós podemos ver aqui, olha, Felipe, certo? Vou repetir, meus irmãos, então, meus irmãos, vou repetir, certo? Então, João morreu mais ou menos com 100 anos de idade de causas naturais na cidade de Éfeso, olha, na Turquia, certo? Olha aqui, meus irmãos, Felipe, Felipe morreu de causas... Tem duas linhas para a morte de Felipe, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que alguns dizem que ele morreu de causas naturais, outros dizem que ele morreu enforcado ou apedrejado num lugar chamado Herápolis, que é na atual Turquia, certo? Então, tem essas duas linhas da morte de Felipe. Ou ele morreu na causas naturais e outros dizem que ele morreu enfocado ou até mesmo apedrejado em Herápolis, na Turquia, certo? Bartolomeu, certo? Bartolomeu, certo? Ele foi colocado em um saco e lançado ao mar, certo? É o que a história diz, nos livros históricos, fala sobre a morte de Bartolomeu. Mateus, certo? Mateus, ele tinha sido ele que morreu ferido por uma espada, de um ferimento de uma espada ou até mesmo de causas naturais. Também tem essas duas linhas, né? Ou ele morreu de causas naturais ou ele morreu por um ferimento de espada, certo? Tomé, certo? Tomé. Tomé, a história diz que ele morreu aflechadas, certo? Aflechadas. Essa morte foi encomendada pelo rei Milapura, da cidade indiana de Madras, em 53 d.C., certo? Simão, certo? Simão. Ele morreu por volta de 70 d.C. em um massacre em Roma, certo? Olha aqui. Temos dois Tiagos, certo? Tiago Maior, que a história diz que ele foi decapitado ali em Jerusalém, certo? E temos Tiago, chamado Tiago Menor. Ele foi crucificado no Egito por volta de 62 d.C. Esse Tiago Menor, certo? Ele é primo de Jesus, certo? Ele é da família de Jesus, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Judas Tadeu, certo? Judas Tadeu, ele morreu de causas violentas, mas não específica qual causa violenta, certo? E para finalizar, meus irmãos, tem aqui Judas Iscariotes, certo? Que a própria Bíblia diz que ele morreu, se enfocou, ele se enfocou após trair Jesus por 30 moedas de prata, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 3 ao 5. Então, meus irmãos, seria mais ou menos baseado nos livros históricos, seria mais ou menos como os discípulos morreram, certo? A Bíblia só relata a morte de Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Os outros, a Bíblia não relata, certo? Mas nós vemos aqui, baseados nos livros históricos, na história da igreja, dizem que esses apóstolos morreram deste jeito. Com exceção de João, dizem que a Báloria morreu, todos os outros morreram de forma violenta. Meus irmãos, vou parar por aqui, certo? A paz do Senhor e até a próxima lição. Então, fazer o que é, eu Group,